1, 2, 3, 2, 3 do rastro A coreografia, mão pra baixo, mão pra cima e balança de um dia assim Mãos pra baixo, mãos pra cima De um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria Mãos pra baixo, mãos pra cima De um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria Mãos pra baixo, mãos pra cima De um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria Mãos pra baixo, mãos pra cima Gritando de alegria 1, 2, 3, 1, 2, 3 Sai do chão Sai do chão Chegou a hora de ensinar, tem uma série a dançar com essa nova onda de mesinha É o 1, 2, 3 do rastro Entra nessa festa Quero te ver feliz Entra nessa festa Só dá teu corpo, alegria, é o que interessa Mãos pra baixo, mãos pra cima Mãos pra baixo, mãos pra cima De um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria 1, 2, 3, 1, 2, 3 Mostra mais o sol 1, 2, 3 Luz pra cima 1, 2, 3 Um lado e pro outro 1, 2, 3 Gritando de alegria 1, 2, 3, 1, 2, 3 Quero te ver feliz Entra nessa festa Só dá teu corpo, alegria, é o que interessa Dois de semana pra dançar E o grupo rastro vai te ensinar Contando 1, 2, 1, 2, 3 Um pra baixo, mãos pra cima De um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria Sim, sim Um pra baixo, mãos pra cima De um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria 1, 2, 3 Um pra baixo, mãos pra cima 1, 2, 3 Um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria Faz Um pra baixo, assim, assim Um pra cima Fazendo assim Um pra baixo, assim, assim Um pra cima Assim, assim Um, 2, 3 Opa Um pra baixo, mãos pra cima Um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria Um pra baixo, mãos pra cima De um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria 1, 2, 3 Um pra baixo, 1, 2, 3 Um pra baixo, mãos pra cima 1, 2, 3 Um pra baixo, 1, 2, 3 Gritando de alegria 1, 2, 3 Quero ouvir se a galera aprendeu a música do Haas, hein Só vocês assim, ó Mãos pra baixo Bem Mãos pra cima Um lado e pro outro, gritando de alegria Mais uma vez Mãos pra baixo Diz Mãos pra cima De um lado e pro outro, mexendo seu corpo, gritando de alegria Vá 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 Vá